Disputando uma vaga para as quartas de final da Liga Feminina de Futsal, a Cerco CDB enfrentou no poliesportivo Dom Bosco o ADF de Brasília, precisando da vitória e de resultados favoráveis na rodada para seguir na competição. A Cerco CDB saiu na frente do placar com o gol da Maísa aos 13 minutos do primeiro tempo de partida, colocando a Cerco à frente do jogo. Dois minutos depois, Thaís Fragoso marcou o segundo gol da Cerco, aproveitando a sobra de bola de uma finalização da Ala Júlia. Chegando no final do primeiro tempo, o time de Brasília tentou ensaiar uma volta ao placar com algumas chances, que começaram a ser concretizadas nos primeiros minutos do segundo tempo, com o gol da Letícia Vittar e na sequência da Cicis, que deixou tudo igual na partida. A Cerco CDB precisou correr atrás do placar novamente, tendo boas chances de marcar o terceiro gol com as finalizações da Júlia. Mas o gol que deu a vitória para a Cerco CDB saiu dos pés da Júlia, com uma forte finalização para a alegria do torcedor da equipe semisiana. De minutos finais, a ADF não se entregou e ainda pressionou a equipe somatogrossense, mas a goleira Vanessa impediu o gol de empate com grandes defesas. Mesmo com o fim da partida e vitória da Cerco, a definição da classificação só veio através da notícia que o confronto entre Leôs da Serra e Pato Branco terminou empatado. Resultado que eliminou a Leôs e deu uma vaga às quartas de final do time da UCDB, pelo primeiro de conforto direto. O time cresceu muito nesses dois últimos jogos que a gente fez fora, teve um empate e uma vitória e veio passar uma partida para o Tudo ou Nada. E entrou bem focado, tanto é que a gente abriu 2x0, mas ele se concentrou um pouquinho, levou dois gols de longe, bola que a gente não costuma levar gol, mas ainda bem que a gente conseguiu marcar mais um ali na pressão e seguramos até o final mesmo com o goleiro Linho. Então é emoção do começo ao fim do jogo, os torcedores que vieram assistir eu acho que gostaram da partida. Isso é interessante, a gente vendeu o futsal como ele é, ainda mais o futsal feminino. Então as pessoas vêm no jogo sabendo que vão assistir uma grande partida. Com a classificação da Cerco, a equipe encara nas quartas de final o líder da LFF, o Taboão Magnus, a mesma equipe que vai enfrentar nas semifinais da Copa do Brasil. E agora daqui para frente, o sonho não acabou, vocês estão na quarta de final, vocês ainda tem também a Copa do Brasil, vocês estão na semi. O calendário continua cheio aí para a Cerco CDB, qual é a emoção? É muito bom essa preocupação, a gente tem jogo marcado dia 4 do mês que vem, dia 12, contra o Taboão da Serra, pela Copa do Brasil, e não sei como vai ser a data da Liga, porque agora vai começar um torneio internacional, que o Taboão tem jogador na Seleção Brasileira, então vai atrasar um pouquinho. Mas é muito gostoso sentir essa alegria. E preocupante porque nós temos que fazer mais duas viagens e dois jogos aqui. Aí a preocupação qual que é? Conseguir dinheiro para viajar, para alimentar as meninas, para montar o palco aqui. Então a cabeça fica meio referente a isso. Mas o jogo é o que a gente gosta de fazer e é muito bom. Eu, 12 anos que a gente trabalha na UCDB, primeiro ano de Liga Nacional, e mesmo com as dificuldades, com o falecimento do nosso presidente Félix, muitas provações que o nosso time teve, mas a gente não desistiu com muita raça, com muita força, com muita determinação. A gente foi e lutou por essa classificação. Graças a Deus a gente conseguiu essa vitória e agora no final a alegria de ter feito a classificação. Então é um orgulho para o futsal do Mato Grosso do Sul, um orgulho poder representar nosso estado e estar entre os oito melhores times do Brasil. Agradeço o apoio de todos que vieram torcer para a gente. E se Deus quiser a gente vai fazer uma ótima partida lá, aqui, lá em Ita Bom. E obrigado a todos que apoiaram e que ainda apoiam o futsal feminino do Mato Grosso do Sul. E obrigado a todos! Obrigado! Obrigado! Obrigado!